Olá pessoal, eu sou o Eduardo Rocha e isso é POF, português para inglês. Hoje eu vou te ensinar como se conjugar em português o verbo ser no futuro. Ser significa ser. Eu serei, tu serás, você será, ele e ela será, nós seremos, vós sereis, vocês serão, eles e elas. Serão. Before the examples, in our social media you can learn new vocabularies that will help you to expand your knowledge about portuguese language. So, don't forget to click to subscribe to the channel. Then you will know when we will release new videos. Now the examples. Eu serei o melhor de todos naquilo que eu quiser ser. Tu serás uma pessoa boa ou malvada no futuro? Você não será um engenheiro após terminar a faculdade? Ele será um bom profissional, pois ele trabalha duro. Ela será uma modelo muito famosa em breve. Nós seremos uma dupla vitoriosa na competição de tênis. Vós não sereis empresários de sucesso naquela empresa? Vocês serão os futuros médicos desta família? Eles serão felizes ao realizarem todos os sonhos. Elas serão boas atrizes, porque elas atuam de forma excelente. Se você não se lembra como conjugar o termo ser no momento atual, neste link abaixo, ou no comentário fixado, você pode encontrar o link para assistir este vídeo. Você tem alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida, escreve nos comentários abaixo. ou você pode me e-mail, que eu vou responder as suas dúvidas tão rápido que possível. No lado direito, você pode assistir mais vídeos. Na descrição, você pode encontrar toda a informação sobre as leituras comigo. Além disso, todas as mídias sociais para me seguirem e me contactarem. Muito obrigado, espero você no próximo vídeo.